Nos grupos eu destaquei o seguinte, o torcedor Cruz Maltino tá tão magoado de anos tomando na cabeça, tomando na cabeça e sofrendo com gestões que porra destruíram o clube e o torcedor tá vivendo uma parada que ele não vive há anos, ele tá vendo o time jogar de uma forma que ele não vê o time jogar há anos, em vez de usufruir desse momento, curtir, viver essa parada, porra, essa atmosfera boa, é uma atmosfera boa o que a gente tá vivendo, em vez do torcedor curtir, falar, porra, caralho, o Vasco tá bem, cara, o Vasco tá evoluindo, o Vasco tá com um futebol legal, porra, o Vasco tá, ó, continuar nessa pegada aí, a gente vai chegar no Brasileiro bem pra caramba, em vez do torcedor curtir esse momento, o torcedor prefere achar motivos pra criticar o time. Os grupos de WhatsApp, os grupos de alguns no WhatsApp, caralho, Pedro Al perde muito gol, Pedro Al perde muito gol, porra, com o Pedro Al a gente não vai chegar em lugar no... Brode, bora curtir o momento, irmão. Você, você, você que tá me assistindo no TikTok, você que tá me assistindo aqui no YouTube, no Face, você que tá me assistindo no Twitch, concorda comigo? Porque, assim, na boa mesmo, deixa aqui um comentário aqui, quem tá assistindo aqui no YouTube, quem tá assistindo aqui no TikTok, é... A gente tem que curtir esse momento, pô. O Vasco tá vivendo um momento legal, cara. O Vasco tá jogando bem, o Vasco tá propondo o jogo, o Vasco é o senhor do jogo. O Vasco teve todas as ações no jogo de hoje, é um adversário fraco, foda-se. Contra o Botafogo, a gente também foi o senhor do jogo. Contra o Fluminense, a gente também foi o senhor do jogo. Contra o Fluminense, a gente também foi o senhor do jogo.